Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal do YouTube e hoje a gente vai falar um pouco sobre ativos. Quando você está construindo um negócio, você está construindo um ativo ou uma série de ativos. O que é um ativo? Ativo é o contrário de passivo. Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. E ativo é tudo que coloca dinheiro no seu bolso, não necessariamente no seu bolso, mas no bolso da empresa que você está criando, no bolso da instituição que você está criando. Então, cara, você está construindo um ativo. Quando você está criando um negócio, entenda isso, você está construindo um ativo. E esse ativo, o ativo, no caso, empresa, ele é constituído por uma série de outros ativos. Alguns muito importantes e outros, talvez não tão importantes, mas ainda assim com sua importância. Se você quer continuar esse bate-papo comigo sobre ativos, sobre a importância dos ativos no seu negócio, na sua vida, fica comigo nesse vídeo. E aí, galera, estamos de volta, cara. E aí, cara, conseguiu entender do que a gente está falando? Ativos. Beleza, vamos lá. Você está criando o seu e-commerce agora, então você está construindo uma empresa. Você está construindo um ativo gigante que vai gerar renda, vai gerar transformação no mercado, vai gerar transformação na vida dos clientes. E o grande objetivo desse ativo, eu vou levar em conta que esse ativo que você está criando é uma empresa com fins lucrativos. A gente não está aqui falando de ONGs, a gente está falando aqui de empresas com fins lucrativos. Então, eu vou levar em consideração que o grande objetivo desse seu ativo é, lá no fim do caminho, gerar lucro, gerar dinheiro, gerar patrimônio para você. Aumentar o teu patrimônio. Beleza? Então, esse é o principal objetivo desse negócio que você está criando, desse ativo. Beleza? Agora, até lá existe uma grande jornada, existe uma longa caminhada que você tem que fazer, que você tem que percorrer até chegar nesse destino, no final do arco-íris. E para esse ativo se tornar extremamente valioso, para esse ativo se tornar extremamente rentável, ele funciona como um jogo, né? Funciona como se fosse... lembra os jogos de tabuleiro que você ia avançando, ia conquistando mais coisas e tal? Cara, nos negócios não é diferente. Quando você cria um e-commerce, você precisa... você vai construir esse ativo que depende de vários outros ativos. E agora eu vou te falar qual é o ativo mais importante do teu negócio. Você tem noção? Vamos levar em consideração que a gente está falando aqui exclusivamente de negócios na internet, tá? De loja virtual, ou seja, e-commerce, negócio online. Qual é o maior ativo de um negócio online? Você sabe? Cara, eu vejo muita gente ignorar esse ativo, tá? Eu vejo muita gente não dar a mínima importância e não investir nada nesse ativo. E às vezes ela até já tem um ativo valioso em casa e não sabe que tem e nem dá importância. Cara, o maior ativo de um negócio na internet é a lista de contatos. A lista de contatos, não só a lista de clientes, tá? Lista de contatos em geral. A lista de e-mails que você captura, a sua base de fãs no Facebook, a sua base de inscritos no YouTube. Toda a tua lista de contatos, hoje em dia tem inúmeras formas de você construir uma lista de contatos, mas esse é o seu principal ativo. E, ah Bruna, mas cara, essas pessoas não compram, sei lá, cara. Essas pessoas são a sua audiência. Se elas curtiram a tua página, se elas se inscreveram no seu canal, se elas te entregaram um e-mail, é porque elas têm interesse no que você vende, elas têm interesse no seu produto, elas têm interesse na sua mensagem. Até agora elas podem até não ter comprado. Isso não é um problema, né? A gente conversou aqui já em outro vídeo sobre momento de compra, sobre a jornada do consumidor. Pode ser que ele não esteja no momento de compra, né? Existe esse negócio do momento de compra. Então pode ser que a tua audiência, que essa pessoa que você trouxe, não esteja ainda no momento de compra. Mas esse momento ele vai chegar. A sua tarefa é tornar essa jornada até o momento de compra o mais curta possível, tá? Eu já te dei algumas dicas de como você pode fazer isso em outro vídeo, beleza? Mas vamos voltar aqui ao centro da questão que eu ativo. O principal ativo do teu negócio é a tua base de contatos. E como é que você faz dinheiro com isso? Cara, aí vai depender do tipo de base que você tem. Mas vamos falar. Vamos começar falando de base de e-mails, tá? Que é o mais comum. Como é que você constrói uma base de e-mails para começar? Tá, cara, você pode ter uma base de e-mails de clientes, tá? Clientes te entregam um e-mail. Você pode ter um blog onde você entrega uma recompensa, onde você promete atualizações no blog e captura o e-mail do cliente para isso. Você pode fazer uma promoção do teu site, tá? Para todo mundo ganhar um cupom de desconto e tem que cadastrar o e-mail. Por isso a importância de cadastrar o e-mail, cara, tem gente que... Eu tenho uma estratégia, tem até um vídeo sobre isso aqui, falando sobre como você coloca um pop-up de saída, ou seja, entrega uma recompensa, um bônus de 10 reais para o teu cliente e em troca ele te entrega o e-mail. As pessoas acham que a grande jogada daquilo ali é entregar o bônus para o cliente, cara, e não é. A grande jogada daquilo ali é pegar o e-mail do cliente. Todos vão usar o cupom na hora e vão comprar? Não, não vão. Mas eu vou ter os e-mails. Eu vou ter uma base de e-mails bem sólida que eu posso trabalhar, que eu posso fazer vendas futuramente. Entendeu? Então, o grande objetivo de você criar esse ativo, e esse ativo tem que ser cada vez maior, tá? Base de contatos é vender para essas pessoas com muito mais facilidade. E por que com muito mais facilidade? Porque você tem o contato delas. Quando você faz anúncio na internet, você está pagando para as pessoas visitarem o teu site, tá? Quando você tem uma base de clientes, você pode convidar essas pessoas para voltarem ao teu site sem ter que pagar, enviando um e-mail, fazendo uma postagem no Facebook, fazendo um vídeo no YouTube, entregando um conteúdo de qualidade. Então, gerar tráfego para a tua loja, quanto maior for a sua base, o seu ativo de contatos, gerar tráfego não vai ser mais um problema. Cara, invista um tempo em uma estratégia de gerar contatos. Os seus contatos, eles podem ter... Você tem que separar isso, tá? Clientes de um lado, não clientes de outro, beleza? Fãs no Facebook, inscritos no YouTube, seguidores no Instagram, são várias listas de clientes, são vários ativos diferentes, e para cada tipo de contato desse, você tem que ter uma comunicação diferente. Entendeu? Então, o pessoal do YouTube, eles... Cara, você tem que ter uma periodicidade, você tem que postar vídeo regular e tal, conteúdo. O pessoal do Facebook também tem que ter postagem regular. O pessoal por e-mail, você tem que mandar e-mail. Tem que estudar as horas que eles... Caramba, agora saiu o sol, aqui solta na minha cara. Você tem que estudar a hora que eles estão online. Então, tem muita coisa para você aprender, tá? De como que você vai se relacionar com essa base. Mas, não ignore o maior ativo do seu negócio, que é a sua base de e-mails. Agora, quais outros ativos o seu negócio tem? Cara, você pode, daqui para frente, você vai criar a tua loja virtual, você vai vender em marketplace, você vai vender no mercado livre. Encare o seguinte, cada canal de venda que você construir, que você conseguir construir processos, métodos para vender em um determinado canal de venda, e esse canal de venda gera um determinado número de vendas, cara, isso é um ativo. Cada canal de venda é um ativo. Então, Bruno, eu vou vender só na minha loja? Não. Por que você vai fazer isso? Se você pode vender também no mercado livre, no Elo 7, nos marketplaces, que você pode vender na tua loja física, que você pode vender em qualquer lugar. Para que você vai vender só no site? Não. Construa ativos. Canais de venda também são ativos. Beleza? Pessoal, esse vídeo aqui serviu para você colocar na tua cabeça essa semente, tá? A tua lista de contatos é o teu maior ativo. Então, tem muita coisa que pode mudar quando você entende isso, tá? Porque daqui para frente, entenda o seguinte, você não precisa fazer anúncio só mais para vender diretamente. Você já viu que fazer anúncio para vender direto não é tão fácil, né? Mas, imagina fazer anúncio para aumentar a tua base de contatos. Imagina, eu acho que vai custar bem mais barato esse anúncio, hein? Já pensou nisso? Então, pensa numa forma que você pode fazer anúncio para poder aumentar a tua base de contatos. Então, é um funil. Você traz pessoas para dentro do teu funil e lá no final você vai vender para elas. Entendeu? É isso aí, galera. Eu tenho um convite para te fazer incrível. Se você está querendo realmente aprender mais sobre e-commerce, se você tem um e-commerce que não está vendendo ou se montar um e-commerce é o sonho da tua vida, é o seu sonho no mundo dos negócios, eu tenho um convite para te fazer. Eu estou organizando um evento online 100% gratuito, um evento incrível com uma série de vídeos sobre e-commerce, sobre planejamento, sobre como montar o plano de ação para o teu negócio. É a Semana do E-commerce, é um evento online, e é só você procurar um link aqui abaixo para se inscrever. É gratuito, tá? Você vai para uma página lá, você vai ter mais informações, vai poder se inscrever. E eu vou te mandar mais informações depois sobre a Semana do E-commerce. Vai ser um evento incrível, onde eu vou te mostrar como montar o planejamento e o plano de ação do teu negócio para você tirar o teu projeto do zero ou começar a fazer vendas se você ainda não está conseguindo vender. Vem para a Semana do E-commerce, eu tenho certeza que vai ser incrível esse evento para você. Galera, é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like. E o meu convite de sempre, se você quer receber os meus vídeos em primeira mão, se você quer ter acesso a esse conteúdo antes de todo mundo, se inscreve no canal. Aqui abaixo tem um botão para você poder se inscrever. E sempre que eu postar um vídeo novo, você sabe, segunda, quarta e sexta tem vídeo novo. O YouTube vai te avisar. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. O YouTube vai te avisar. e aí é o pessoal do E-commerce de E-commerce. E aí E aí